E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu vou estar falando sobre os retalhos periodontais. É um tema que é cobrado bastante em prova de concurso, principalmente nas provas voltadas para pério. E é um tema também interessante de eu estar falando aqui, porque às vezes na faculdade a pérola foca mais em ensinar os procedimentos básicos para a gente, como raspagem e tratamento de periodontite e tudo mais. E às vezes os retalhos periodontais e a cirurgia periodontal é passada um pouco por cima e a gente vai ter contato com isso, às vezes, lá na parte clínica. Por exemplo, eu, quando eu estava na faculdade, na periodontia a gente só viu o básico dos retalhos periodontais, das cirurgias periodontais. Depois chegou na clínica lá, daí eu tive que fazer algumas cirurgias, tipo uma gengivoplastia que eu fiz. E daí eu tive que estudar o procedimento tudo, e daí sim eu fui estudar com mais detalhes. Então é um tema bem interessante aí para ti, que vai fazer uma prova da faculdade, vai fazer uma prova de concurso e também está precisando aí de uma ajuda na clínica. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, assim faz parte dessa comunidade no YouTube que só fala de odontologia. Eu tenho vários vídeos como esse que tu vai assistir aqui agora, já no YouTube, tá? Tenho provas de concursos resolvidas, tenho muitas aulas aqui também, pretendo trazer caso clínico, pretendo trazer muito mais conteúdo como esse, então se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo isso, e o teu apoio é muito importante para mim. E para te fazer o download de 12 slides dessa aula aqui, é só tu clicar no link que vai estar no primeiro comentário desse vídeo, tá, pessoal? Não estou deixando mais o link na descrição, porque o YouTube diminui o alcance, né, de vídeos, que às vezes põe alguns links na descrição, que mandam para fora do YouTube. Então agora eu estou deixando o link para download dos materiais complementares, eu estou deixando no primeiro comentário. Então clica nesse link e faz o download dos slides, que ele vai te ajudar muito aí nos seus estudos. Mas então, pessoal, esse assunto dos retalhos periodontais é um assunto muito extenso mesmo, e por causa disso, né, eu resolvi dividir esse conteúdo em três partes. A aula 1, que a gente vai ver os tópicos que tu está vendo aí na tela, A aula 2, que a gente vai ver a classificação dos retalhos periodontais e os tipos de incisão que a gente usa nesses retalhos. E a aula 3, que a gente vai ver as principais técnicas, né, de retalhos periodontais. Então, hoje a gente vai estar vendo aí as coisas básicas aí do retalho periodontal, por isso até essa aula vai ser um pouquinho mais curta do que as outras, eu acredito, né, mas então a gente vai estar vendo o que é um retalho periodontal, as indicações para a gente fazer um retalho periodontal, quando a gente não deve fazer um retalho periodontal, e as vantagens aí, né, da gente estar fazendo esse tipo de cirurgia. Então, vamos começar o conteúdo agora explicando o que é um retalho periodontal, começar pelo mais básico mesmo, tá, pessoal, que é importante ter dessa parte para depois a gente ir evoluindo no conteúdo. Mas o retalho periodontal, ele é um procedimento cirúrgico que vai visar, né, a separação de uma porção da gengiva ou mucosa dos tecidos subjacentes. Isso vai permitir que a gente tenha um acesso e uma visibilidade do osso e das superfícies radiculares. Como tu pode ver, inclusive, na foto que está no canto desse slide aqui, tu viu que o dentista fez uma incisão, ele descolou, né, essa gengiva ali do tecido ósseo, e ele afastou o tecido gengival, isso permitiu, né, com que ele tivesse um acesso melhor ao osso e à raiz do dente para fazer algum tipo de procedimento. E é isso, né, que é um retalho periodontal. E agora, nesse slide aqui, a gente tem duas fotos também de exemplos de retalho periodontal, tá? Como tu pode ver, foi feita uma incisão na gengiva, a gengiva foi descolada, foi afastada, isso proporcionou, né, o dentista ter um melhor acesso, um acesso ótimo, inclusive, né, ao tecido ósseo e à raiz desses dentes. E quando a gente tem uma perda de serção do dente, pessoal, a gente consegue, né, acessar a raiz do dente com uma cureta, a gente consegue ver um nível de serção com uma sonda, então existem vários procedimentos que a gente consegue fazer sem fazer uma incisão na gengiva, né, sem fazer o paciente passar por um procedimento cirúrgico. Mas pra que que a gente vai precisar, então, fazer um retalho periodontal? A gente vai precisar incisionar ali, né, uma grande parte da gengiva, afastar ela e tudo mais. Pra que que a gente vai precisar fazer esse tipo de procedimento? Mas, então, as principais indicações dos retalhos periodontais vão ser permitir que a raspagem e o alisamento radicular sejam feitas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais eficaz. Assim, a gente vai ter, é certeza, a gente vai ter convicção, né, de que a gente eliminou as bolsas periodontais e gengivais da maneira que isso deveria ser feito. Através desse tipo de cirurgia, a gente também vai conseguir estabelecer um novo contorno gengival, né, isso vai facilitar a higienização do paciente. Existem casos, né, onde a anatomia do paciente acaba atrapalhando a remoção de placa, tá, pessoal? Então, muitas vezes o paciente acaba sempre tendo gengivite, a gengiva dele sempre sangra. Às vezes isso evolui para uma periodontite e muitas vezes isso nem é culpa da pessoa, tá? Às vezes isso acontece simplesmente por causa da anatomia gengival dele e um retalho periodontal, né, pode resolver esse problema. Além disso, os retalhos periodontais, eles podem ajudar na regeneração da perda de inserção periodontal e na criação de gengiva inserida e também nas correções de anormalidades estéticas. Então, como a gente vai ver na outra aula, tá, a gente vai ter os retalhos periodontais que são reposicionados mais apicalmente, né, isso aí é um tipo de cirurgia que às vezes pode estar indicado aí, né, naqueles dentes que têm um excesso gengival e que aparentam ter uma coroa mais curta, né, isso pode ser feito como uma alternativa, né, além da gengivoplastia. Então, como tu pode ver nesse slide, os retalhos periodontais têm várias indicações e por isso esses procedimentos são muito importantes. Nesse caso aqui a gente tem um caso clínico bem interessante, né, onde foi feito um retalho gengival, mas eu peguei essas imagens do TCC da doutora Diana Anelis da Silva, agradeço a ela por ter disponibilizado, né, o arquivo do TCC na internet e tu pode acessar o trabalho dela, né, clicando no link que tá aqui nesse slide que tu pode fazer o download dos meus slides e clicar no link que tu vai ter acesso a todo o texto e essas fotos também. Mas então, nesse caso aqui, pessoal, esse paciente, ele tinha uma periodontite agressiva. Se tu acompanha os meus vídeos, as minhas aulas, tu sabe que na periodontite agressiva a gente olha clinicamente, igual tu pode ver na primeira foto, né, a gente olha clinicamente e a gente não vê muita placa bacteriana, a gente não vê muito tártaro, tá. Muitas vezes a gengiva do paciente que tem periodontite agressiva apresenta um aspecto comum, mas quando a gente radiografa, né, e tem as fotos da radiografia, inclusive, no trabalho dela, mas quando a gente radiografa a gente vê que tem uma perda de tecido ósseo, de tecido ligamentar bem grande. E daí, pra resolução desse caso aqui, foi feito um retalho de Widman, tá, pessoal? A gente vai ver em detalhes esse tipo de retalho, né, na aula 3, onde eu vou falar do retalho de Widman modificado, do retalho de Widman e de Newman, mas o que é que tu tem que entender agora é que esse retalho foi feito, né, pra ter um acesso melhor à raiz dos dentes, pra ter um acesso melhor ao tecido ósseo, e daí foi feita uma curetagem, né, dos tecidos de granulação, foi feita uma curetagem das bolsas, né, que tinha na gengiva desse paciente, depois, quando pode ver, a gengiva foi estruturada, foi aplicada um cimento periodontal, né, pra proteção aí do local onde foi feita a cirurgia. Então, esse foi um caso bem interessante pra trazer aqui pra vocês, pra explicar esses conceitos mais básicos, né, se tu quiser saber mais sobre esse caso clínico, é só tu acessar o TC da doutora Diana. Mas o retalho periodontal também vai ter algumas contraindicações, pessoal. Então, os retalhos periodontais vão estar contraindicados. Nas situações onde a gente vai ter presença de doenças sistêmicas, infecções agudas, né, a gente não vai fazer um retalho se a gente tiver um abscesso periodontal naquela região, um prognóstico ruim, não adianta nada a gente fazer a cirurgia, se a possibilidade, né, do paciente apresentar uma evolução não é muito grande. O retalho periodontal também vai estar contraindicado em pacientes com idade avançada, não é nem pela questão sistêmica aqui, tá, pessoal, mas sim porque, às vezes, quando uma pessoa tem uma idade muito avançada, né, a gente consegue manter o dente daquela pessoa em boca por vários anos, só fazendo uma raspagem, um procedimento mais conservador, né, então a gente não vai estar fazendo essa pessoa passar por uma cirurgia que talvez seja desnecessária pra ela, né. Então, vamos supor que a gente tenha um paciente com 90 anos com dente amolecido, a gente faz uma raspagem, mantém esse dente boca, é o máximo possível, né, quem sabe esse dente boca dure mais 5, 6, 7, 10 anos aí, né, e a gente não fez o paciente passar por uma cirurgia desnecessária. E também, assim como na psectomia, né, o retalho periodontal vai estar contraindicado em pacientes que não estão motivados com o tratamento. Então, o retalho periodontal é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que exige comprometimento do paciente, tá, não é um procedimento muito agradável pra pessoa estar fazendo. É comum tu receber no consultório, eu já recebi vários pacientes, né, quando eu tava com o meu consultório aberto, que simplesmente chegavam e queriam extrair dentes moles, eles não queriam nem saber da possibilidade de fazer uma raspagem, ou um tratamento de canal pra salvar aquele dente. Então, se o paciente, ele tá desmotivado com o tratamento, né, não adianta muito tu fazer esse tipo de procedimento, e o retalho periodontal estaria contraindicado. E por último, a gente vai ter as principais vantagens de a gente fazer um retalho periodontal, né, isso vai estar conectado aí diretamente com as indicações, mas as vantagens do retalho periodontal vão ser que ele expõe as superfícies radiculares, facilitando procedimentos como a raspagem, né, a remoção de bolsas bacterianas. Inclusive isso tu pode estar vendo na foto desse slide aqui, não é uma foto com muita qualidade, tá, mas dá pra te entender ela. Tu viu que ali foi feito um retalho periodontal, tá, foi afastado o tecido gengival, o dentista teve acesso direto ali, um acesso muito bom ao tecido osso e à raiz desse dente, né, pra fazer a limpeza da região. Então esse é um dos principais objetivos, né, uma das principais razões aí pra gente estar fazendo esse tipo de procedimento. Mas além disso, o retalho periodontal também permite que a gente identifique visualmente, né, os defeitos ósseos. Às vezes a gente só tem uma ideia do que está acontecendo pela radiografia, né, mas quando a gente abre a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo ali, abaixo do tecido gengival. E além disso a gente vai ter uma preservação do epitélio bucal, uma preservação da genvecerida, né, como na incisão de bizarro invertido, a gente vai ver os tipos de incisão na aula número 2, né, como eu falei antes. Esse tipo de procedimento, né, depois que ele é feito, ele facilita o ajuste da margem gengival à condição original, se isso for desejado, né. Então é um tipo de procedimento que permite, né, o acesso a tecidos mais internos, né, como o tecido ósseo e o tecido radicular. Depois a gente consegue posicionar a margem gengival mais ou menos da maneira que a gente desejar. Mas então, pessoal, eu pergerei isso, tá, espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor os conteúdos dos retalhos periodontais. Como eu falei na aula 2, a gente vai estar vendo a classificação dos retalhos periodontais, que é algo muito importante também, e os tipos de incisão que são usados nesses retalhos, né. Eu vou estar postando essa aula aí o mais rápido possível aqui no canal, e pra acompanhar esse conteúdo, se inscreve pra te ficar por dentro dessa aula e das próximas que estão pra vir também. Qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários. E muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.